Nos lugares onde acontece uma coisa mais organizada, você vê que dá super certo. Nas cidades onde tem os centros de reciclagem, onde eles têm o mínimo de apoio de uma organização para separação, para coleta, onde eles têm o mínimo de apoio, a coisa funciona muito bem. Às vezes o cliente me liga e fala, ah, eu tenho umas coisas aqui para você, você não quer ver? Estou descartando algumas coisas aqui. Legal, eu vou lá para ver e às vezes não tem nada de interesse, mas no canto tem uma coisa maravilhosa, um negócio, isso aqui, ah, isso aí eu não sei, está jogado, aí não sei se isso te interessa, eu falo, não, mas é isso que eu quero. E aí o olho já brilha, cara, você já começa a imaginar aquilo pronto, mas não como business, como um prazer mesmo de criar e transformar e fazer aquilo virar alguma coisa que vai ser útil ali na frente. Aqui, aqui é o nosso supermercado, o nosso depósito, onde a gente guarda as peças que a gente vai garimpando no ferro velho, o cliente que liga para a gente, pede para a gente e dá uma olhada que tem coisa para descartar, então a gente vai reunindo todo esse material e traz para cá. Então, e aqui é a oficina propriamente dita, né, onde a gente tem o maquinário que a gente usa para fazer essas transformações. O upcycle são peças que eu faço utilizando vários objetos, digamos assim, eu pego um ventilador antigo, pego uma base de um torno antigo, pego mais um pedaço de uma máquina de tesselagem velha, de madeira. Essas três coisas, eu pego pedaços delas, assemblo numa coisa só e transformo, ou numa mesinha, ou numa luminária, ou num balcão. A ideia do upcycle é isso, é você pegar pedaços dessa peça, mas não descaracterizar essa peça como um todo. Lixo é dinheiro, lixo, quando a gente fala lixo, ou descarte, enfim, para mim é ouro. Daqui 10, 15, 20, 30 anos, é uma mesinha que a pessoa vai comer em cima, vai pôr as coisas em cima, isso é ouro. Tudo dá para ser reaproveitado, você consegue dar uma nova vida ao lixo, entre aspas. Se a gente, como ser humano, merece uma segunda chance, o nosso lixo também merece uma segunda chance. Vamos se reinventar, vamos se recriar? Acho que a minha vida é uma reciclagem. O gerar lixo é evolução. O que falta para o ser humano é saber lidar com esse lixo, só isso. O problema nosso hoje em dia é não ter políticas públicas, não ter desenvolvimento, estudos em cima de como lidar com esse lixo, como tratar ele. Mas essa história de você, ah, vamos planejar dentro do processo de produção, esse produto que eu estou colocando aqui, o que ele vai virar lá na frente? Cara, se você pegar as maiores empresas do mundo hoje, as mega potências, as megas fábricas de eletrônicos, isso não existe. É grana, eles querem baixar o custo, vender mais. Mas isso é errado? Não, não é errado. É a selva de pedra que a gente vive. Agora, o que falta hoje é ter tecnologias, ter políticas que já preveem lá na frente. Bom, vamos produzir milhões de celulares, milhões de TVs e todo ano isso vai tudo para o lixo. Enfim, o que vamos fazer com isso? Isso é que falta. O que é 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 o que